Bola na trave A bandeira no estádio é um estandarte Lona pendurada na parede do quarto Estudivo na camisa do uniforme Que coisa linda é uma partida de futebol Piga, piga! Posso morrer pelo meu time E se ele perder, que dor imenso crime Posso chorar se ele não ganhar Mas se ele ganha, não adianta Não agaranta que não pare de berrar A chuteira veste o pé descalço O tapete da realeza é verde Virem para a bola, eu vejo o sol Está rolando agora, é uma partida de futebol O meio campo é o lugar dos saques Que vão levando o time todo pro ataque O centroavante, o mais importante e emocionante É uma partida de futebol É uma partida de futebol É uma partida de futebol O primeiro é um homem de elástico Os dois zagueiros têm a chave do cadeado Os laterais fecham a defesa Mas que beleza é uma partida de futebol Bola na trave, não altera o pancá Bola na área, sem ninguém pra cabecear Bola na rede pra fazer um gol Quem não sonhou em ser um jogador de futebol O meio campo é o lugar dos saques Que vão levando o time todo pro ataque O centroavante, o mais importante e emocionante É uma partida de futebol É uma partida de futebol Que vão levando o tempo todo pro ataque Que vem o tempo todo pro ataque Porfaque o tempo todo Que é uma partida de futebol Que vão levando o tempo todo quando quando se toca Krista. E é uma partida de futebol OME da тран Obrigado.